Fala, galera! Bem-vindos a você, Massafera! Gente, eu encontrei uma pessoa louca igual eu! Então você sempre vai ter o seu espaço aqui. Ai, que maravilha! Ele tá te dando férias e eu vou estar sumindo. Fala, galera, Massafera! Não, mas tá bom. Deixa eu falar uma coisa que eu acho engraçado. Às vezes a gente conhece essas pessoas, a gente gosta, porque senão eu não teria esse convidado pra mim no meu programa, se eu não gostaria de você. Mas eu não sabia que você era tão divertido assim, tão louca. Tem uma Dersi que vive em... Olha que bonito! Isso acho que foi a coisa mais bonita e mais emocionante que eu falei até agora no programa. É que você não falou nada, né? Acabou de começar. Ah, tá. Só uma homenagem a Dersi, mas eu achei que podia ficar ruim por causa do horário. E o público... Pelo amor de Deus! Amor, a gente vai fazer um jogo hoje que não é novo no YouTube, mas eu acabei de colocar umas regras novas. Acabei. Olha que maravilhoso. Quem sou eu? Só que é um quem sou eu? Caliente. Tá. Assim, você vai pensar em dois nomes de homens pra mim, todo mundo conheça. Tá. Eu vou pensar em dois nomes de homens pra você, que é colar na testa. Então vou colar na tua testa, vou falar assim... Eu acho que são nomes que eu acho que tem a ver com você? Não, qualquer tipo de homem, mas o público tem que saber quem é pra gente acertar. Você não pode colocar o nome no teu porteiro, porque eu não vou acertar a mão do teu porteiro. Porque eu não conheço ele. E aí, a gente vai assim... Quem perder, você vai entender o logo do jogo. Mas quem perder vai pagar uma prenda. Alô? Oi? Não vou poder jogar, tá? Acaba o meu tempo, obrigada. Tem que gravar? Ai! Escreve um no primeiro. Deixa eu ver, eu tô olhando. Não é isso! Ué, mas é que você tá de olho no meu. Ai, eu tenho mania de roubar, esconde. Eu vou tentar roubar. Tá bom. Ai, quase vi. Para! Vem aqui. Pera aí, calma. Calma aí, vai. Calma. Foi. Par. Ipa. 2 e já. 3, eu começo. Tá. E ganhei, porque ganhei de qualquer jeito. Vai aí quando interfere, né? Ele ganha de qualquer jeito. Você põe 2, põe 3... Vai. Eu pegaria? Não. Tá. Eu pegaria. Agora minha pergunta pra você, tá? Tá. É. É sexy? Eu acho muito. Você acha que tem um pênis mediano, grande ou médio? Grande. Faz estilo dominador ou ele quer ser dominado? Dominador. Hum, por isso que você é seu estilo. Você gosta de ser dominado. Cara, eu vou escolher tudo pra ele. Ele é pegador? Ah, deve ser. Ou já foi. Acho que já foi. Seria de que signo meu? Puta, eu não tenho a mínima ideia, mas eu acho que ele seria uma coisa meio leão. O meu... É um galã global? Não. O meu é... Faz sucesso aqui no Brasil e internacional? Ah, eu acho que ele faz sucesso em muita parte do mundo. Ah, é? É. Já sei quem é. Se eu sei errar, você perde o jogo. Aff. Ai, eu gosto de arriscar. O meu... O meu é galã internacional? Acho que já fez. Acho que já foi pra fora. Tá. O meu dança? Também, conforme a música. Ah, já sei quem é. Eu já sei quem é. Você vai perder dois pontos. Ai, que pressão! Eu quero arriscar. O meu é cantor? É. É? É. Fala aí o teu pergunta. Pode fazer pergunta. O meu canta? Não. Ah, então eu vou... O meu é cantor americano? Não. Tá. O meu é... É ator? É. O meu, ele é cantor brasileiro, deve ter feito coisa pra fora, acho que tem um pênis grande. Você pegaria? Não. Tá trabalhando agora? Tá. Ele é cantor sertanejo? Não. Tá namorando alguma famosa, ele? Agora? Não. Não. Ele é pai de famoso? Não. Tá. Então o meu é Rob Junior. Não. Tá solteiro? Não sei muito da vida pessoal dele. Mas tá querendo saber agora nesse jogo. Tô. Porque ele é muito famoso. E você tem muitos interesses? Muitos. Tá. O meu, ele... Cara, vai limando todas as minhas coisas. O meu, ele é negro? É. Eu sei quem é, eu acho. Aff. O meu... Qual famosa ele já namorou? Nenhuma. O meu, ele... Ele tem muitos filhos? Ai, não sei. Ok. Então, não é o... Como é que ele chama? O Catra? Não. Tá. O que ele tá fazendo agora? Filme. O meu, ele... Canta o pagode? Ah, acho que pode também. Acho que pode. Ó, vamos dar uma dica? Eu te dou uma dica e você me dá uma dica. Tá bom. Tá bom. Vai. Você começa com a dica. O teu tem chance de fazer muito filho. Muito. O meu o quê? Ah, Mr. Catra então. Calma. Não vou responder ainda. Vai dar uma dica do meu. Tem chance de ter muito filho? Fala. Dica do meu. A dica do seu é... Já rodou o Brasil. É... Ele... Os gays são loucos com ele. O meu... Fez parte de um grupo. Não. Perdeu o ritmo. Vai. Dá uma dica boa do meu. Já dei. Rodou o Brasil. É... Fez parte de grupo. Faz parte de grupo. De um grupo. Como é que chama o cantor Dalchan? Tem. Arianço Assuna? Não. Eu ganhei. Fala logo do meu. Eu ganhei. Não sabe nem o nome. O meu acertei? É que eu não sei. Eu ganhei. Tem dois. Falta mais um. Fala aí como é que chama o meu. É o Dalchan. Não é? Tem que saber o nome. Gente... Comprar do Washington. Tá bom. Acertei? Yes. Calma. Não tira. Ai, eu quero saber. Tô curiosa. Fala com o meu segundo nome. Sem credibilidade. Vou botar bem jamaica. Não. É... Vou botar mais um aqui. Cola onde? Tizi? Isso, vai. Tá. É... É bonito? Eu acho. Eu acho. Bem sexy. É moreno? Para de dar a tela. Eu tenho um gosto bem específico de macho. Sim. Eu acho ele bonito. Você não acharia. Olha aqui, ó. O meu... Tô brincando. Calma. O meu... O meu é... Cantor? É. Cantor de novo, porra. Você vê que eu tô com um negócio com o cantor. Então vai, eu tô vendo. Vai, fala o seu. Então tá bom. É isso aqui? Fala. É moreno? Nego. Sou judeia, é negro. O meu é... O meu é cantor. É brasileiro? Cara, eu vou trocar esse nome. É brasileiro? É brasileiro? Tá, fala o seu. É... O que ele tá fazendo agora? O nome do negócio que ele tá fazendo agora? Que nem você falou pra mim. Ah, é o Tchan. Por exemplo, filme. É... O filme... É Lua de Cristal, por exemplo. Entendeu? Qual o nome do filme que ele tá fazendo agora? Então é homem. Eu acho lindo. Hum. Ele é negro. Hum. Ele faz muito filho. Mas não faz. Mas faz. Ele faz mais negro. Eu não sei se ele chega a fazer. Gente, eu conheço o Monique? Eu sou amiga dele. Não sei. Deixa eu dar uma olhada no Whatsapp. Por favor. O aditivo grande é uma palavra ótima pra essa pessoa. Então, pronto. Acabou. Olha pra mim. Vai, fala. Ai, tô lenta, gente. Não deixa pra decorar, gente. Não, para, gente. Agora é o meu. Fala. O que canta? O meu é cantor brasileiro. Ele é negro? Não. Tá. Você quer perder dois pontos se eu falo quem é? Eu pulo pro teu próximo nome. Tá bom. Quero perder. Você vai perder dois pontos. Vou perder dois pontos. Já não aguento mais. Cara! Vai? Gente, olha. É da minha geração. Ele quer brincar com coisa. É da geração de qualquer um, meu amor. Tá bom. Perdi dois pontos. Deixa eu melhorar isso. Ah, não. Vamos melhorar. Melhor, porque a gente não ia sair do zero. O meu deve ser cantor, porque essa menina tá fissurada em cantor hoje. Meu cantor. É? Você quer dar pra um cantor, Monique? Eu tô percebendo. Vai. Fala. Ai, é... Ah, gente. Aprenda vai ser um dia que sair o vídeo. Quem perder vai postar uma foto no Instagram. No feed. Não trata como stories, que a gente trata como feed. Tá. Uma foto fazendo massagem no pé do outro. Valeu? Valeu. Tá. Então o meu é cantor. E o meu é cantor? O teu não. O meu é cantor. O meu é branco? É. O meu é ator? O teu é ator? Ele tem cabelo preto? Sim. Ele é moreno? Moreno. 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 Você ficaria com o meu? Não. Minha pergunta é sua? Não tem nem como mais. Então ele é morto? Quem? O meu. Ué. Ué, porque não tem como. Ah, ué. Às vezes tá vindo distante. Você ficaria com ele? Ficaria. O meu é vivo? Nem sei. Tenho que dar um... Procurar aqui. O meu é vivo? O teu é vivo? Cara, o meu... É aqueles que guardam calcinha, que guardam calcinha. Ele tá vivo? Ai. Ele tá vivo, meu? Vando? Você tá perguntando se o meu... Que é o seu que é vando? Que o vando tá morto e viveu? Não. Cara, eu acho que eu sei o que é o meu O meu, ele é... Tem que idade, mais ou menos? 40 O meu tem que idade, mais ou menos? 103 Tu tá brincando Você acha que o meu tem um negócio mediano, pequeno ou grande? Você acha que é c**** Hã? Você acha que é c****? Você acha que é c****? Você acha que é c****? Você acha que é c****, Marcelo? Eu me recuso, eu falo que você já morreu Ele tá morto ou ele tá vivo? Ele tá morto Não, gente, fala a verdade Ele vai tá assistindo isso, ele vai ficar triste Não, ele tá morto mesmo Real Mas você acabou de falar que ele tava vivo? Então eu vou fazer outra calcinha Não, eu não vou trocar Eu não vou trocar Me fala do mesmo, eu só falo do seu Cara, ele é muito safado Cara, não dava pra cá Gabi Peixoto, é? Ele é cada 10 perguntas Cowboy, uma coisa assim Como é que é mesmo? Ih, gente, vai lá chorar o programa do ar É, ca... É Cê sabe o que eu sei Gente Eu vou soltar, vai cair Vamos tirar o programa do ar Não, é Galbi Peixoto Galbi Peixoto, é Obrigada, todos os inscritos É, eu ganhei, não ganhei? Ganhei, eu ganhei Fala aí Eu tô... Cê sabe que eu sei qual que é, ô Munique Galo, eu vou ter que postar foto no vídeo Eu não quero Cabi Peixoto, é esse mesmo Yes, amigo do van Daquizagem, sabe, tá vivo Mas o... Calô Tem muitos filhos por aí? Não, esse era o Kid Bengala Ah, tá Por aí Ah, tô confundindo O Calma, você me tocou Ah, tá Galerinha Antes da gente fazer essa foto maravilhosa Épica Pra ficar lá nos stories dela Comenta Cutuca Compartilha Eu fiz isso com muito amor E muito... Uh Tesão pra vocês Criando o Kid Bengala Imagina o Cauã comendo do Kid Bengala Não entendo pra ninguém Não ia Cutuca e compartilha o vídeo, galera Vamos ao aprenda, meu anjo Vamos Vamos lá. Você faz uma fotinha pra gente desse... Não nasci pra isso, não. Guerra é guerra. Vim de Niterói, sabe? Achando que tava subindo na vida, acabei de ver que não.